Teresina está sediando o Congresso de Mudanças Climáticas e discutindo o impacto nas doenças tropicais e emergentes que também são negligenciadas. A programação do evento inclui o 5º Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à Pobreza, que é um dos principais destaques do evento. Acompanhe. Acontece durante dois dias em Teresina, no Centro de Educação Ambiental, o Congresso sobre as Mudanças Climáticas e o Impacto nas Doenças Tropicais Emergentes e Negligenciadas. O evento conta com apoio da Universidade Federal do Piauí e uma programação que inclui mesas redondas, apresentações de trabalhos, minicursos e ainda a realização do 5º Fórum Estadual de Mudanças Climáticas e Combate à Fome, um dos principais destaques do Congresso. Estamos realizando hoje o nosso primeiro congresso de Mudanças Climáticas e seus impactos sobre doenças tropicais emergentes. É um congresso, é um grande evento que é realizado pela CEMAR, o órgão de gestão ambiental do estado, em parceria com o Ciatem, que é um centro de agravos em doenças tropicais, ligado à UFIP também, à Universidade Federal. Então é um evento com diversas atividades, que envolve mesas redondas com especialistas na área de saúde pública, de meio ambiente, para a gente estar debatendo, propondo soluções, entender o que é que já tem em curso, para a gente reduzir esses impactos negativos das mudanças climáticas sobre a saúde pública, que afeta principalmente a população mais vulnerável. O congresso reúne profissionais das áreas da saúde ambiental e dos campos relacionados com o objetivo de promover o conhecimento e a conscientização sobre o tema. O evento busca discutir a relação entre mudanças climáticas e o surgimento de novas doenças, além de explorar estratégias de prevenção. Os atores sociais conversando com a gente sobre como a gente pode pensar juntos em soluções para esse tema. E hoje a gente tem o congresso mesmo acontecendo, uma com essa visão realmente do artista, e a gente tem uma exposição onde um fotógrafo foi no campo, quando a gente faz a pesquisa para monitoramento de mordeduras, de transmissão de raiva por morcegos. Então aí foi um fotógrafo no campo acompanhar o nosso trabalho mesmo do dia a dia lá no campo. O evento ele traz um alto nível de pesquisas, de investimento em pesquisas e resultados de pesquisa, que apontam claramente os efeitos dessa mudança climática no aumento dessas doenças, no aumento de casos dessa doença. Então tem aqui uma possibilidade de uma discussão muito aprofundada de diferentes doenças tropicais negligenciadas, transmissidas por vetores ou mesmo aquelas que são transmitidas entre pessoas, que tem uma relação muito forte do aumento da incidência com o aquecimento global. O evento contou com a exposição Dilúvio Interior, Mudanças Climáticas e Saúde Única, uma combinação de ciência e arte. A exposição é do pesquisador da Universidade Federal do Piauí e artista visual, Fábio Solon, que traz uma reflexão sobre as temáticas relacionadas às mudanças climáticas e a relação com a saúde única. A ideia é sensibilizar e mobilizar as pessoas diante dessas temáticas. Pouco a gente discute sobre o efeito das mudanças climáticas na saúde do homem, mas não é só a saúde do homem, a saúde do homem, a saúde animal e a saúde ambiental de uma forma geral.